MENESES CORTES Isso mesmo, MENESES CORTES na cozinha! E hoje nós temos um convidado que prometeu dar uma aula de ciências. Já deu para vocês imaginarem quem vai ser o nosso convidado? O nosso convidado de hoje é Diogo! Diogo, o que você vai aprontar hoje nessa cozinha, Diogo? Olá, alunos da Escola Municipal MENESES CORTES da Sétima Crê. Aqui quem fala é o professor de ciências Diogo Neves e hoje nós vamos ter uma aula bem diferente e bem interessante. Nós vamos ter aula de ciências na cozinha. E aí, já pensou uma aula assim? Então vamos lá! Hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de bolo de laranja. A receita começa com bater no liquidificador a maioria dos ingredientes que não são secos. Porque geralmente quando a gente coloca a farinha no liquidificador a massa fica um pouquinho difícil de bater. Mas vamos começar com a laranja. E você vai pegar a laranja e vai cortar ela em quatro para poder tirar as sementes. e ela vai ser batida no liquidificador sem a casca. Tá? Então eu cortei em quatro. E aí você vai retirar assim que fica mais fácil, né? Muita gente faz dessa forma para poder comer a laranja. Você tira a casca, né? E tira também e tenta cortar mais vezes para tentar tirar a semente, né? Porque nós sabemos que a laranja é um fruto. E os frutos vem com semente dentro. Esse pedaço aqui não tem. Logicamente que as suas mãos estarão higienizadas antes. Né? Se as mãos estarão limpas. Então trabalhando com alimentos e sempre é importante manter as mãos limpas. Se eu tivesse o cabelo comprido o correto seria estar com o cabelo amarrado. Eu já de início separei todos esses ingredientes com algumas horas de antecedência sabendo que eu já ia fazer essa receita. Isso aqui é bom a gente trabalhar com os ingredientes a temperatura ambiente. Tá? Então, da laranja que é uma fruta cítrica pertence ao gênero botânico citrus juntamente com o limão e a tangerina e são frutas que têm um sabor ácido ou azedo. Pronto. Vamos agora para os ovos. Os ovos, como a gente não pode bater direto aqui que pode ter algum estragado então qual é a sugestão? Eu coloco eu bato o ovo aqui num copo para ver se ele está estragado dou uma tiradinha para ver tá ok então coloco o primeiro o segundo vamos lá o ovo é bem interessante porque o ovo é uma célula é a célula gameta feminino da galinha no caso vendo aqui então é a maior célula feminina que você consegue enxergar o ovo é uma célula macroscópica o ovo uma célula bem grandona geralmente as células a gente não consegue enxergar são microscópicas a gente só consegue enxergar com a célula de microscópio mas uma das maiores células que os animais têm as aves no caso o ovo os animais de sexo feminino o óvulo são células que são grandes mas nas aves a gente consegue ver bem grandes porque ele está dentro da do tejito da casca e é uma célula só eu vou colocar vou fazer o seguinte eu vou bater eu gosto de bater nos poucos então eu vou tentar aqui pra poder bater tá? pra poder ir misturando aos pouquinhos então vamos lá pronto acho que bateu bem vamos adorar aqui ok próximo ingrediente líquido é o óleo que eu vou colocar eu vou pegar uma xícara de óleo então uma xícara corresponde basicamente a um copo desse daqui tá? então eu vou encher de óleo pronto já foi o óleo vamos colocar aqui e bater mais um pouquinho vou fechar novamente pra bater mais um pouquinho vamos lá prontinho agora por último vou colocar então agora o açúcar e aí pra não fazer muita sujeira qual que é a minha dica você usa um prato um copo pra poder colocar o açúcar pra não sujar a sua mesa é uma xícara e meia de açúcar então vai uma dessa pra colocar o açúcar e facilitar porque vai começar a massa ficar mais grossa e vai dificultar um pouco pra o liquidificador bater eu vou fazer o seguinte eu vou ligar o liquidificador e vou adicionando o açúcar aos poucos então vamos lá agora falta meia xícara de açúcar pronto vou bater de novo pra facilitar bom, eu já vi que agora o liquidificador teve um pouco de dificuldade de misturar por causa do açúcar então agora a gente vai para uma tigela pra poder continuar a receita batendo com a mão vamos lá vou pegar aqui aqui está o recipiente pra gente continuar misturando os ingredientes eu vou desligar o liquidificador e aí eu vou fazer o seguinte agora eu vou despejar o conteúdo do liquidificador olha como é que está amarelinho vou despejar o conteúdo aqui e agora a gente vai misturar com vamos colocar a farinha de trigo que está faltando e o fermento pra finalizar essa receita bom então agora nós vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo então voltemos ao pote ao prato com vou guardar aqui o açúcar e a farinha de trigo aqui vamos lá então são duas xícaras então são dois copos desse aqui cheios vamos lá vamos então mexer pra poder misturar bem a massa falando em misturar nós estamos criando uma mistura e aí existem dois tipos de mistura mistura homogênea mistura heterogênea na mistura homogênea você não consegue distinguir quais são as substâncias que estão ali por exemplo quando você coloca açúcar na água água com açúcar quando você dissolve o açúcar na água ou o sal você não consegue distinguir onde está o açúcar e onde está a água agora quando você por exemplo mistura água e óleo fica uma que a gente chama de fase da água embaixo e uma fase do óleo em cima você consegue distinguir facilmente a diferença entre as duas fases de uma mistura heterogênea vamos agora para a segunda segunda xícara de farinha de trigo uma coisa importante que eu não fiz aqui você pode para farinha e para açúcar você pode peneirar então você pega uma peneira coloca aqui para poder separar porque a peneira é uma forma de você retirar alguns pedaços de pedrinhas que às vezes ficam retidas misturadas junto com a farinha ou com açúcar então para você poder fazer essa separação é bom a gente usar uma peneira que dizem até que a massa fica mais fofa então quando você usa a peneira você está na verdade separando a mistura só que no caso mistura sólido de sólidos vamos lá a segunda parte da farinha o trigo é considerado um cereal os cereais são um grupo de plantas que eles são muito vantajosos para o homem porque ele tem um crescimento cultivo muito rápido então uma das primeiras coisas que o homem começou a produzir foi o pão em cereais o trigo justamente porque para você fazer o cultivo você não tem tanta espera entre você semear e ter a colheita epa 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 pedi para parar parou parou Diogo eu acho que nessa aula de ciências está dando para a gente dar uma pitadinha não é de sol sabe do que é de história Luciana conta mais para a gente Oi Diogo Oi Regina tudo bom vamos ver se eu consigo ajudar vocês um pouco nessa história do pão no decorrer da humanidade primeira informação importante que a gente tem que saber é que o pão atualmente é o alimento mais popular do mundo ou seja bastante gente gosta de consumir esse alimento acredita-se que o pão tenha surgido aproximadamente 6 mil anos atrás na região da Mesopotâmia onde hoje fica o Iraque o que isso significa? significa que o pão ele está ligado ao processo de sedentarização dos grupos humanos e do desenvolvimento da agricultura Ué Luciana como assim? a partir do Neolítico que é um dos períodos da chamada pré-história esses grupos humanos passaram a fixar moradia e a partir da descoberta do domínio da prática da agricultura eles passaram a produzir o trigo que é a base para a farinha que é a base do nosso pãozinho de cada dia mas não vamos esquecer que o pão ele não é somente um alimento o pão também era utilizado com outros objetivos durante a história da humanidade como por exemplo para pagamento do trabalho dos camponeses durante a idade média e também como uma forma de controle político durante o império romano os imperadores davam pão de graça para a população mais pobre afim de controlá-las politicamente durante esse período espero que eu tenha ajudado e estou aqui com o meu cafezinho já esperando esse bolinho de laranja viu Diogo agora eu vou fazer o seguinte vou ligar o forno vou pré-aquecer é sempre bom quando a gente coloca a massa do bolo já está com o forno quentinho bom já liguei o forno a temperatura que geralmente eu utilizo para assar o bolo é 230 graus mas eu coloquei um pouco menos 200 que é para poder só deixar o forno um pouco preparado para receber o bolo e para ele levar menos tempo para assar agora por último o ingrediente que é o fermento fermento em pó químico a gente sabe que existe fermento em pó biológico que não serve para isso o fermento em pó biológico serve para fazer massa de pão e massa de pizza porque ele contém seres vivos ali que são as leveduras as leveduras fazem parte do reino do grupo dos fungos e são fungos que são unicelulares formados só apenas por uma célula por isso que a gente não enxerga geralmente se eles formados por uma célula só a gente não consegue enxergar porque são muito pequenos não é o caso do fermento em pó químico então é uma colher só de fermento vamos misturar e o que a gente também utilizou aqui foi o açúcar todo mundo sabe que o açúcar que a gente utiliza na nossa alimentação vem da cana de açúcar mas também é possível extrair açúcar da beterrada porque ela tem aquele gosto adocicado eeeepa dá uma paradinha aí Diogo ei galera é isso mesmo você aí aluno que está do outro lado aí fala comigo no 3 juntinho comigo vamos pedir para o Diogo parar vamos lá vamos no 3 pediu para parar parou hein 1 2 3 pediu para parar parou isso mesmo a gente vai dar uma paradinha porque eu estou vendo que nessa aula de ciências ainda está dando para a gente dar mais uma pitadinha que não é de sal é de que mesmo galera história Luciana conta mais para a gente sobre os engenhos de açúcar Oi gente voltei aqui Regina para falar o que do açúcar produto importantíssimo na história do Brasil o ciclo do açúcar assim que a gente chama na história do Brasil ele durou aproximadamente entre os séculos 16 e 18 e o açúcar foi uma das principais riquezas agrícolas do chamado Brasil colonial e como que funcionava os chamados engenhos de açúcar que a Regina já tocou aí no assunto os engenhos eram unidades produtivas responsáveis por todo o processo de produção do açúcar durante o período colonial esses engenhos ficavam dentro de grandes fazendas que a gente chama de latifúndio e utilizavam a chamada mão de obra escravizada que vinha principalmente do continente africano outra importante informação sobre o chamado ciclo do açúcar no Brasil é que a gente teve duas grandes regiões que produziam esse tipo de produto tinha a capitania de São Vicente atualmente o estado de São Paulo aliás o primeiro engenho de açúcar ele foi construído em São Vicente e o nordeste brasileiro principalmente a capitania de Pernambuco que foi uma das principais produtoras de açúcar durante o Brasil colonial outra informação muito importante é que foi a partir da produção açucareira é que o tráfico negreiro vai ganhar grandes proporções para o Brasil ou seja muitos escravizados vão entrar no território brasileiro para trabalhar nesses engenhos de açúcar a história do açúcar também está ligada à história da escravização dos povos africanos no território brasileiro espero ter ajudado vocês estou super curiosa para ver como que vai sair esse bolo de laranja permaneça aqui esperando com meu cafezinho e Diogo manda um pedacinho para mim beijo para todos vocês bom já está misturado aqui agora o que eu vou fazer vou untar a forma eu gosto muito de utilizar a forma de pudim essa forma aqui redonda que eu acho mais fácil para assar agora leve um pouco mais tempo do que o tabuleiro ou a forma de formato retangular vou mostrar para vocês uma forma bem fácil para você poder untar a sua forma ou o seu tabuleiro então vamos lá para untar você vai utilizar a manteiga depois a farinha de trigo e aí como é que é uma forma fácil de você untar sem sujar muito você utiliza o papel toalha então você passa o papel toalha na manteiga um pouquinho e aí você vai e espalha a manteiga no tabuleiro aqui na hora de untar de passar a manteiga é bom que você passe bastante manteiga falei um pouquinho mas na verdade não é bom economizar muito nessa hora porque quanto mais manteiga você passar mais fácil vai ser depois de você desenformar o bolo ele não vai grudar uma coisa que ajuda também o bolo a soltar mais fácil se você não deixa ele assando demais às vezes ele passa um pouco do ponto não chega a queimar mas passa então se ele passar muito pouco do ponto ele já começa a ficar pronto passei um tempo com a manteiga e agora vou colocar um pouquinho de farinha de trigo para terminar aí é fácil né você vai virando assim e isso aqui é fácil aí vai grudando vai girando vai girando vai girando e a farinha vai grudando é bom fazer isso na verdade essa etapa aqui com a farinha é bom fazer na pia porque senão vai cair farinha então eu vou terminar de untar na pia ok prontinho agora a forma está untada e enfarinhada conforme vocês podem ver aqui eu vou pegar agora a massa do bolo e vou derramar vamos lá vou mostrar o final para vocês prontinho aqui está a massa do bolo vou só dar uma mexida aqui para ele ficar mais homogêneo olha como é que ficou olha como é que ficou a massa do bolo assim que o bolo estiver pronto vou mostrar para vocês então pessoal deixei o bolo durante 40 minutos a 230 graus celsius e aqui está o bolo ficou bem bonito não se esqueçam daquele truque para você furar coloco o garfo para saber se ele está pronto se o garfo sai limpinho significa que o bolo já está pronto ok então agora o que eu vou fazer agora eu vou desenformar então vamos lá virar o bolo não desceu vamos dar vamos dar uma focadinha oi e aí olha muito lindo né bom aqui está o bolo de laranja nessa aula de ciências na cozinha espero que vocês tenham aproveitado um grande abraço e vejo vocês na próxima tchau tchau nossa Diogo que bolo lindo você fez Diogo outra coisa você passou com 10 passou com 10 no quesito desenformar bolo ó desenformou direitinho passou com 10 e eu estou aqui Diogo com meu cafezinho com meu pratinho está vendo galera que ele está vazio porque ele está esperando o pedacinho desse bolo de laranja que parece que está uma delícia para poder tomar junto lá com o que? com meu cafezinho que já está cheiroso bom alunos vocês já perceberam que a nossa menina escorte na cozinha já está chegando no fim mas antes da gente terminar eu quero falar de uma campanha que na verdade vai ser uma votação que eu dependo da participação de vocês que vocês coloquem nos comentários do face tá o nome do professor que vocês gostariam que estivesse participando Menezes da cozinha então como é que você vai colocar lá você vai botar hashtag o nome do professor M C cozinha M de Menezes C de Coates e cozinha ok como a gente não está muito afim de assassinar a língua portuguesa certo a hashtag é minha eu faço do jeito que eu quiser não é isso mas a gente vai usar as nossas regras de português não esqueça de colocar a letra maiúscula no nome do seu professor certo no iniciozinho lá do nome do seu professor letra maiúscula vamos lembrar é um substantivo próprio tudo juntinho na hashtag e a gente vai ver quem foi o professor mais votado e aí a gente vai encher a paciência dele para ele poder participar da nossa Menezes Cortes da Cozinha ok então gente até o nosso próximo Menezes Cortes vamos gritar junto Menezes Cortes da Cozinha tchau tchau Menezes Cortes